Olá meus amores, tudo bem aí com vocês? O meu vídeo de hoje vai ser pra mostrar o último pedido do ciclo 2, tá gente? Vocês vão ver aí também bem rápido. E gente, antes de eu vir aqui conversar com vocês, eu abri minha caixa e comecei a gravar, tá? Eu falei que ia mostrar pra vocês aí a agendinha pequenininha, aquela do Crê Paravês. Só que não deu tempo, gente, o que a gente veio e levou a base que eu ia mostrar pra vocês aí da UNA e o caderninho, tá? Da próxima vez eu mostro aí tudo detalhadinho. Vou mostrar só o pedido aí rápido mesmo, que eu abri as caixas e vocês vão ver que é bem pouquinho, né? Começo de ano eu compro bem pouco mesmo. Agora no ciclo 3 é que eu vou começar a aumentar as minhas vendas, né? Porque eu ainda tinha boleto pra pagar no mês de dezembro. E eu fico, gente do céu, eu fico preocupada quando eu tenho boleto. Daí paguei meus boletos, graças a Deus. E aí agora no ciclo 3 eu já começo a aumentar as minhas compras aí. Olha, eu quero mandar um abraço aí pro Emerson Tito, tá? Um feliz 2017 pra você, Emerson. E um abraço também pra Lígia. Ela me falou assim, Eva, você foi uma das influências para entrar na Natura. Então hoje eu estou vendendo Natura. Que legal, Lígia. Muito bom eu saber, tá? Conte comigo aí com a minha orientação aqui no canal. Um beijo grande aí pra você. A Vilma Oliveira. Vilma, eu quero te desejar um feliz 2017, tá? Eu tô vendo aí os seus comentários, os curtidos dos meus vídeos. E os comentários aí no Facebook. Eu sempre tô marcando sua presença aí no Facebook, tá? Minha linda, muito obrigada. Um beijo grande aí pra vocês. Quero mandar um beijo também pra Diva Pinheira, pra Thalma Martins, pra Leninha Pires, pra Sol lá da Multimarca, tá? Sol, um beijo grande aí pra você. A Elina Neide. Ela fala assim, Oi, Eva, me cadastrei na Natura por causa das suas dicas. Amo assistir os seus vídeos. Muito obrigada, Maria, tá? Conte aí comigo a minha orientação aí no canal. Beijo grande pra vocês. Sucesso em suas vendas. Quero mandar um beijão também pra Simone Cruz. Então, pessoal, a dica de hoje. Eu quero dar uma dica assim, bem legal aqui pra vocês. Olha, nós estamos no final do mês, né? Você comprou Natura nesse ciclo? No ciclo 2? Nós acabamos... Aqui no meu setor já acabou o ciclo 2. Agora nós estamos no 3, tá? Eu não passei pedido ainda, vou passar essa semana, mas tem gente aí que ainda está no ciclo 2. E pra quem já recebeu os seus pedidos, ou que seja do 2 ou do 3, gente, vocês estão levando os seus produtos para os seus clientes? Vocês estão levando a revista? As amostrinhas? Aproveita agora essa hora de entrega de produtos pro seu cliente pra você vender aquelas pronta entrega. Porque sem mostrar os produtos, dificilmente o seu cliente vai comprar, tá? Você tem grupo do WhatsApp? Você tem grupo de transmissão? Manda a revista em PDF, baixa a revista pra quem tem o aplicativo da Natura aí, tá? Pedidos Natura, você tem condições de você baixar a sua revista, a sua... é a revista atualizada. Ache ela e manda pros seus clientes. Manda no grupo de transmissão, gente. Porque esses grupos agora, que é esse grupo que não é de transmissão, muita gente não quer participar, né? Porque às vezes é muito assunto. E no grupo de transmissão é muito facinho. Você manda ali, a pessoa não tá participando de grupo nenhum e ela recebe aquela mensagem, a revista sua atualizada individualmente. Ela folia ali aquela revista, se ela gostar de algum produto, ela já manda pra você. Aí você aproveita, manda pra falar pra seu cliente que você também tem mais produtos pronta entrega. Qual que é o produto que você tem pronta entrega? Você tem sabonete? Manda então o sabonete. Você tem uma cestinha, um kitzinho aí pronto? Então, gente, faz a diferença, tá? Aproveita aí as redes sociais, porque nas redes sociais tá muito bom hoje da gente trabalhar. É gratuito, né, gente? É no Face, você faz uma página. Gente, a página do Facebook, coloca o seu nome, tá? Coloca uma foto sua pra as pessoas saberem que é você que é a dona ali daquela página. Uma foto sua no perfil tanto do WhatsApp como do grupo do Facebook. Ou mesmo aí quem não tem grupo no Facebook, mas aí tem o seu cadastro aí no Face, né? Então é muito importante. A minha dica é essa. Leve os seus produtos, aproveita agora as datas especiais, né? Eu já falei nos outros vídeos, tá chegando carnaval, tá chegando dia das mulheres. E aí, gente, a nossa meta é essa, tá? É planejar a curto e a longo prazo. E eu desejo um muito sucesso aí pra vocês, tá? Nesse início de ano. Eu desejo também que vocês vendam muito mesmo, que vocês saibam se planejar, tá? E é isso. Eu desejo muito boa sorte e quero mandar um grande beijo aí pra vocês. E vejam aí o meu pedido pequenininho. A segunda caixa, segundo pedido do ciclo 2. E o último também, tá? Eu fiz só dois pedidos nesse ciclo, né? Comprei pouco. Vou abrir aqui pra vocês. Então, aqui é a caixa aberta. Tá, gente? Ó, vou selecionar e abrir tudo aqui pra vocês verem. Bem rapidinho mesmo. Então, gente, aqui é os produtozinhos, tá? Todos separadinhos, três caixas de sabonete. Esse aqui é só pedido dos meses de clientes, tá? Olha, vou mostrar aqui pra vocês. O estojo pra maquiagem e esse daqui é um pó compacto, né? Que ele vem assim, separado. Esse daqui, eu vou abrir esse aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente? Desodorante hidratante, jato seco, sabonete. Quero mostrar também essas agendinhas aqui, ó, do Crê para ver, tá? Ela abertinha. E aí, aqui tem o batom balm, tem o delineador, tem o delineador da face e da aquarela, né, gente? Batons e aqui são as embalagenzinhas que vêm nos kitzinhos. Bem legal mesmo. Embalagens que foram compradas separadas. E aí, pessoal, gostaram aí dos meus pedidos? Muito obrigada por vocês terem assistido meus vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Tchau!